Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o Franz e galera é o seguinte, estamos mais uma vez aqui com um vídeo pra vocês de Naruto Ninja Voltage, né? E estamos aqui pra conferir, pra ver como é que tá o Naruto Kurama, né? Que ele chegou aí, tá tendo os summons dele, tá tendo bônus de login, tá tendo muita coisa, muito evento. E vamos entrar lá pra ver como é que tá então? Partiu! Boa galera, estamos aqui. Só alegria, manos. E é o seguinte galera, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo aqui, eu não vou sumonar, tá? Já vou adiantar pra vocês que eu não vou sumonar. Porque é o seguinte galera, eu tô com 435, tem muito bônus de login pra pegar, tá? Esse Naruto, se eu não me engano, vai até dia 10, não sei se é 10 ou 12 dias que ele vai ficar diretão. E é por isso galera, eu vou procurar farmar o máximo que eu puder, porque vai chegar o Itachi-san, tá? A galera tá falando bastante que vai chegar o Itachi-san, não sei se é o Itachi vs Sasuke versão 2, o Rekichi no caso, né? E eu vou ver certinho, eu vou analisar em qual jogar, tá? Talvez eu jogue nesse Naruto ou talvez no Itachi. É certeza que eu vou sumonar em alguém, mas eu não sei em quem ainda, tá? Então eu queria pedir um pouco de tempo pra vocês, pra dar tempo de eu focar aqui e conseguir pegar Shinobichi todo dia certinho. Fazer os eventos do Naruto e pegar o máximo que eu puder, pelo menos mil mano. Minha meta aqui é pegar pelo menos mil, beleza? Vamos começar explicando pra vocês aqui o que tá rolando no game. Vamos entrar aqui em inbox, beleza? Primeira coisa. Primeira coisa galera, é o seguinte. Temos aqui o Samus do Naruto, né? Beleza? É um Step 4, tipo, aquele esquema lá do 4º Step ser um 10x grátis, né? Ou seja, os 3 primeiros você gasta 500, 500, 500, 1500 no total. E o 4º Step é grátis, beleza? Dá mais chance de você conseguir a Ultimate, caso você não conseguir nos 3 primeiros. Eu acho muito difícil alguém não conseguir nos 3 primeiros. Mas acontece, mano. Acontece da pessoa não estar com tanta sorte, ir lá e gastar 1500 e não vir nada. Aí vai lá e tem o 4 Step grátis, né? Às vezes até vem. Aí temos aqui a Ult, tá vendo? Bonita pra caramba. Só alegria e é Release, né? Você pode ver que é arremesso, né? Hum, vai dar dano, vai dar bastante dano. Ó, a carta 4 estrela dele, pelo que eu vi, acho que é a 4 estrela, né? Beleza. Essa carta 4 estrela aqui, galera, é Manipulate, tá vendo? Manipulate. Então temos Release e Manipulate por enquanto, beleza? E aqui, galera, tá falando o seguinte. Aqui tem aquele esqueminha de você juntar os 10 tickets. Tá ligado? Tipo, você sumona uma, ganha 10 tickets. Sumona duas, ganha mais 10 tickets. Você juntando 3 tickets, você vai poder jogar naquele outro que você junta 30 tickets e vai lá e troca por um teammate naquele banner que tem aquela galerinha lá. Já vou mostrar isso pra vocês também, beleza? Pra não enrolar tanto vídeo, vamos explicar o segundo aqui. Aqui tá tendo o mesmo esquema do Sasuke. Você vai ter um summons grátis por dia, tá? Inclusive, eu vou fazer o meu com vocês agora, tá? No vídeo aqui. E basicamente é isso, galera. Esse aqui não tem muito segredo, não. Esse aqui é o diário grátis, né? O summons diário grátis. Vou chamar assim que fica mais fácil. Beleza. Aí o que mais eu tenho que mostrar pra vocês aqui, galera? Que é compra de Shinobit, né? Se você comprar Shinobit, beleza? Você vai ganhar essa carta aqui, tá vendo? É carta de status. Você pode ver. Agora eu não sei se ela vem maximizada. Ela deve vir, né? Eu tenho quase certeza que ela vem maximizada, mano. Deixa eu ver aqui. Temos aqui, ó. Se você comprar Shinobit, você também vai ganhar skin, né? Ninja Tool bônus, tá vendo? Pelo que eu vi, ó. O Naruto com o Kurama ali. O chakra da Kurama, né? E vamos ver aqui pra baixo aqui. Aqui, galera, temos o seguinte, ó. Temos o novo Assault Mission, né? New Assault Mission aqui. Missão de assalto, não sei o que... Missão pra soltar o cara, né? Passa tudo que você tem, mano. Passa o Shinobit. Temos aqui o Naruto, tá vendo, ó? O Narutão aqui. Referente a ele, né? Aqui temos 25 fragmentos aqui pra conseguir pegar ele. No caso, você já ganha 70, né? Quando o nosso personagem já ganha 70. Mas aí, concluindo aqui, você vai ganhar... Você vai ganhar os fragmentos dele pra poder upar ele até 6 estrelas. Beleza. É o evento normal. Aqui temos o Opto Chihra, né? Aqui tá falando que... Natureza de... De arremesso aqui dá dano extra, né? Só alegria. E o que mais aqui? Deixa eu ver. Aqui, galera. Temos os bônus de login, né? Primeiro dia. 3 tickets aí só de... De salmões grátis, né? É, 3 tickets de salmões grátis. Vamos chamar assim, né? 3 tickets pra sumonar. Temos aqui 2.500 das cunaisinhas pra upar o personagem. As habilidades dele, né? E 25 Shinobit nesse aqui. Beleza. Vamos pular pro outro agora. Tem um outro aqui pra baixo, mano. Que tá melhor ainda, galera. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Aí temos o segundo login bônus, mano. Que vocês podem ver aqui. Ó, o primeiro eu já ganhei, né? Porque eu já fiz login hoje. Olha aqui, mano. 50 Shinobit no segundo dia. Mais 25 aqui. 25 aqui. E 70 aqui. Totalizando 170. Galera, ó. É bastante coisa, mano. Tá dando. 170 no oitavo dia, né? Depois do primeiro login. E vamos entrar no Samus aqui pra testar esse Narutão, mano. É mais isso que eu queria falar pra vocês sobre os eventos que tá tendo, tá? Tá vendo? É basicamente as mesmas coisas que tem sempre. Tipo, tem o Assault Mission pra você pegar os fragmentos do personagem, né? Que esse daí é básico mesmo. Os bônus de login por ser o aniversário de um anime. E nós temos aqui um grátis, né? Só que eu vou jogar ele depois, tá? Na verdade eu tenho dois grátis, galera. Eu tenho esse daqui, né? O primeirão aqui. E tem esse daqui também, ó. Na verdade esse daqui, ó. Mais um grátis, tá vendo? E talvez eu taco mais três desse ticket aqui também. E vamos ver o que que a gente faz. Vamos testar o Narutão, mano. Quero testar ele. Beleza, vamos começar pelo golpe de quatro estrelas, né? Kurama Bite. É isso mesmo. Vamos ver como que tá o Kurama Bite. Bocado, Narutão? Bocado estilo Naruto? Você acha que não pensa, não? Vamos ver. É, a Bocada mesmo. Vamos ver como é que tá o ataque básico dele. Sabia, mano. Idêntico, cara. O primeiro e o segundo aqui é idêntico com Storm 4, tá? Esse terceiro aqui, ó. Era pra ele ir pra frente e voltar, né? Só que como aqui no Naruto X Boruto é três ataques só. Ele vai só até essa parte aqui. No caso, era pra ele voltar pra trás e dar aquele Hazen Shuriken maravilhoso lá. Vamos ver a Bocada. Boa. Filha, hein? Beleza. Aí temos aqui um buff, né? Pelo que eu vi. É buff de defesa? E ataque? Chakra? Não, eu acho que é de ataque. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu fazer o teste novo. Não vai deixar. É brincadeira, hein? Ó, o Bocadinho de Leves aí. Perfeito. Muito bom, mano. Muito bom. Esse Bocado ficou bom, hein? Gostei. Esse é o ataque quatro estrelas. E eu vi bastante gente falando pra mim que não tirou, mano. Esse ataque. Não conseguiram tirar esse ataque ainda. Mas vão tirar, mano. Só confiar. Galera que pegou o ultimate, pegou o primeiro, o segundo jutsu, né? Que é o jutsu da capa lá do manto Kurama. E o segundo é o... Beleza, vamos ver como é que funciona isso aqui. Vamos lá, Kurama! Nossa! Ikize Kurama! Só que é a juntada, né? Cada um faz sua parte ali, taca lá, arrebenta com tudo. Muito bom. Muito bom. É isso aí, galera. Tá bastante... Olha, vou falar a verdade, porque eu não tenho, mano. Se eu tivesse mil, eu tocava agora. Tá? Tá? Porque eu... Nossa! Só que aí, como eu vou juntar em oito dias, praticamente, né? E eu prefiro deixar pra summonar, no caso. Se vir o Itachi, né? Analiso o Itachi. Analiso o Naruto e ver qual que é melhor. Porque Shinobiti aqui no jogo é muito complicado, mano. É uma coisa louca de se ver, mano. Quem sabe vem aqui no frio. Vou deixar o frio pra depois, mano. Deixar o frio por último. Deixar o frio pra gelar, mesmo. Partiu. Nossa, o Voltage são... Beleza. Esse aqui, eu acho que... Beleza. Esse aqui, eu acho que eu tinha. Tinha, mano. Perfeito. Vamos lá, mais três Ticket aqui. Nossa, vamos lá, esse Ticket aqui maravilhoso. Vem aqui. Boruto. Boruto? Não, Obito, mano. Por que eu tô viajando? Obito, ó. Boruto. Viajei agora, hein? Vamos lá. Coloquei aqui agora. Mais uma Ticket Estrela. Essa que eu já tinha também. Exato. E mais uma aqui. Vamos ver. Raku, boa. Mais uma pro Raku aí. De pouquinho em pouquinho, vai completando ele. Agora tem o Ultimate dele. Ainda não? Agora vamos no Diário Grátis aqui, né? Tem chance de vir aqui, galera. Vamos ver. Tem gente que tirou aqui, mano. Nossa, rapinho. No Troll, nós não. Pode colar o senão. Vai. Por favor, mano. Traz uma coisinha boa, vai. Parcerão, hein? Duas estrelas, mano. Show de ainda, velho. Tá bom, tá valendo. Tá valendo, mano. Beleza. Basicamente é isso, galera. Que eu queria trazer pra vocês. Mostrar o Summons do Narutovski, né? Galera, não deixem... Ah, você tá brincando comigo. Então, galera. Não deixem de fazer isso aqui, tá? Esse daqui, ó. Esse Ninja Tool aqui. É pra ganhar bastante Drop de Ninja Tool, galera. Eu não sei como é que funciona certinho. Mas... Tá compensando fazer, mano. Tá dando Shinobishi também? Tá nada. Meu Deus. Não compensa não. Lega a mão. Não presta não. Aí vocês vêm aqui, ó. Tá tendo um evento Naruto, tá vendo? Special Mission. Dá pra ganhar 15, tá vendo? Derrota de Jirai ganha 15. Aqui. 25. Mais 15, 40. Mais 15, 40. 60. Ó, vai vendo. 60. Com mais 5, 65. 75. 75, 90, galera. Vai vendo. Ó, já dá 90 o Shinobishi, mano. E eu, no caso, a gente ficaria com 525. E eu vou tá fazendo isso aqui agora, mano. Depois que eu finalizar esse vídeo... Ó o telefone trocando. Escuta. Então, galera. Esse é o vídeo que eu queria dizer pra vocês. Mostrando um pouco do Summons do Naruto, tá? Eu não vou jogar por enquanto. Mas eu pretendo jogar, mano. Ou o Nero no Itachi que vai sair. E eu peço pra vocês pra guardar um pouco, tá? Porque vai ter vídeo de Summons assim no canal, beleza? Então, galera. Muito obrigado pela força aí. Farma pra nós aí. Que eu vou farmar também nesse exato momento. Tamo junto na costa aí, ó. É nóis. Falou, galera. E boa sorte quem for jogar, hein. E aí E aí Obrigado.